Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, episódio 8 de Undertale, continuar a nossa aventura e vamos nessa, galera. Eu já li essas placas aqui, né? Mas eu vou dar aquela lida de novo pra relembrar. Os humanos receosos de nosso poder declararam guerra. Eles atacaram subitamente e sem piedade. Vamos ver. No fim, o que aconteceu mal pode ser chamado de uma guerra. Unidos os humanos eram muito poderosos e os monstros muito fracos. Nenhuma alma humana foi tomada ao passo de inúmeros monstros que foram massacrados. E é isso aí, galera. Bom, o som sereno de uma caixa de música distante, extinte de determinação. Vou salvar aqui, né? E vamos nessa, galera. O que tá acontecendo? Ué. Ah, tá. Pensei que era uma esteira, mas é só o reflexo da ponte. Ih, caramba. Isso daqui não... Ah lá. Ok. É, já deu pra perceber que o negócio tá ruim, né? Pegue-me se puder. Lenta demais. Não tão rápido. Pra onde eu vou? E aí? Ai. Ok. Vroom. Eu nem sei se eu tô indo pro lugar certo. Oh. Mas acho que sim. Não. É pra cá? Não é. Fui tapeado. Pra onde que eu vou? É aqui. Com certeza é aqui. Não é? Que isso, velho? Não dá nem pra passar por aqui. Eu tenho que descer, então? É, parece que a única passagem certa é descer. Ele tá ficando cada vez mais rápido. Uh, tomei. Meu Deus do céu, Berg. Parou de me atacar. Ai, 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 ai. Tá muito rápido. Opa. Corra. Ih, ah. Meu Deus. Meu Deus. Uou. Uou. Opa. Nossa senhora. Esse daqui foi... Caramba, mano. Eu fui perco por coisas bobas e desviei de coisas... Ah, não, velho. Não consigo vir pra cá, galera. Vou ter que voltar. Como que tá a minha vida? Eu não consigo... Eu não consigo ver nada pra recuperar a minha vida. E agora? Vixe, maria. Eu não tenho pra onde correr. Agora eu tô ferrado. Cortou a ponte. Ah! Ah! Parece que veio aqui. Ó. Você caiu aqui. Não é? Você está bem? Aqui. Eu te ajudo. God. Hum. É um nome bonito. Meu nome é... Ah. Ok. Eu renasci. Ah, aquilo ali é água, pô. Pensei que era um chão. Vocês viram? Eu tinha... Um monte de lixo. Há várias marcas que você reconhece. Eu tava andando sobre a água, velho. Peraí. Apenas lixo. Vai que tem alguma coisa desse lado, né? A cascata daqui parece escorrer do céu da caverna. Ocasionalmente, um pedaço de lixo é carregado por ela. E cai pra dentro do abismo sem fundo abaixo. Observar esse ciclo interminável de lixo, imprestável e sustente de determinação. Ok. E o que nós temos aqui? Um monte de lixo. Há várias marcas que você reconhece. Mesma coisa? Apenas lixo. Vai que encontra alguma coisa no meio de um monte de lixo. Ah lá. Um monte de lixo, tá? Você descansa a mão na bicicleta enferrujada. Sua buzina emite um ruído deses... Um computador desgastado. Está vazio por dentro. É um freezer. Ele não possui marca. E nem sinais de uso. Dentro dele há uma barra de proteínas espacial. Pegar? Obteve uma barra de astronauta. Maravilha! É uma capa de... Um DVD de anime. Arranhens desesperados cobrem os lados. Olha ele aqui, ó. Parece um boneco de trem normal. Quer dar uma surra nele? Não. Vocês se encaram olho a olho por um momento. É claro que não ia ser tão fácil assim, né? Corre! Intimidado demais para me enfrentar, é? Eu sou um fantasma que vive dentro de um boneco. Meu primo vivia dentro de um boneco. Também. Até que... Você destruiu o lar dele. Nós fantasmas passamos nossas vidas inteiras procurando por um recipiente. Lentamente nos tornamos mais próximos de nossos novos corpos. Até que um dia conseguimos virar seres corpóreos também. Seres capazes de rir, amar e dançar como qualquer outro. Mas você... O futuro do meu primo. Você levou tudo dele. Desprezível, desprezível, desprezível. Humano, espero que não esteja muito preso ao seu corpo. Pois sua alma está prestes a ser chutada dele. Eu sabia. Quando eu vi o boneco eu falei, ia dar treta. Boboneco doido bloqueia o caminho. Conversar. Você conversa com o boboneco. Ele não parece estar a fim de conversar. Ninguém está feliz com isso. Estúpido, estúpido, estúpido. Vamos desviar, vamos desviar. Ué, parece que ele... Parece que ele tomou dano. Oh, seus bobos! Cuidado onde miram os seus ataques mágicos. Ei, você, esquece que eu falei de mágica. Ele está nervoso. Vamos conversar. Você conversa com o boneco. Ele não parece estar a fim de conversar. Ninguém está feliz com isso. Te derrotarei e pegarei sua alma. Veremos. Vamos. Boboneco doido está mandando em seus projéteis. Você conversa com o boboneco. Ele não parece estar a fim de conversar. Ninguém está feliz com isso. Usarei sua alma para cruzar a barreira. Vai não. Vai, boboneco. Pega esse poder aí, ó. Cheiro de uma loja de roupas. Você conversa com o boboneco. Ele não parece estar a fim de conversar. Ninguém está feliz com isso. Ficarei na vitrine de uma loja chique. O problema vai se acertar. Ele... Ai, 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 ai. Dá para atacar dessa forma também, né? O boboneco doido está dançando escasso em braços. Vamos ver até onde isso vai chegar, né? Ninguém está feliz com isso. Tá. Eu não acertei um dano nele. O boboneco doido está espalhando o godão em cima da caixa de diálogo inteira. Você conversa com o boboneco. Ele não está a fim de conversar. Hã? Ah, é. Acho que vingarei meu primo também. Eita. Ah, mas daí o ataque me pegou surpresa, né? Tá, ele não vai querer conversar, né? Eu vou ter que acertar ele de alguma forma. Qual era o nome dele mesmo? Tá. Ah lá, eu tenho que ficar aqui, ó. Só que eu ia tomar dano. Tem como... Tem como... Que seja, que seja, que seja. Toma, boboneco. Ataque de algodão. Está doido espalhando algodão. Vamos poupar. Fútil, fútil, fútil. Toma, boboneco. Está doido espalhando algodão. Vamos poupar. Beleza, beleza. Yeboi. Será que não vai chegar nada a isso? A gente vai ficar infinitamente neste... Campo de batalha. Ei, gente. Bobos, bobos, bobos. Lembra de como eu disse para não atirar em mim? Bem. Fracassados. Estão despedidos. Substituí. E todos. Agora verá meu verdadeiro poder. Depender de gente que não é lixo. Turbilhões mecânicos preenche a sala. Tá, vamos... Vamos poupar. Bobos, bots, míssel mágico. Acertou ele ainda. Eu não vou atacar ele. Eu não vou atacar ele. Tá, foi errado agora. Tá, boboneco faz cara de bravo no espelho. Meu Deus do céu, gente. Acertei. Acertei pelo menos. Está doido. Está dançando. Nesse cara sem braços, tá? O que item que eu peguei? Curativo. Tá, eu tenho curativo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Dá para usar o curativo. Ok. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Nossa senhora. Não pode ser. Esses caras são piores que os outros. Quem liga? Quem liga? Quem liga? Não preciso de amigos. Eu tenho facas. O que é isso? Eu fiquei sem facas. Mas não importa. Você não pode me ferir. E eu não posso te ferir. Você vai ficar aqui lutando comigo. Para sempre. Para sempre. Para sempre. O que é isso, mano? Que droga é essa? Eu não sei. Chuva ácida? Ah, esquece. Estou fora daqui. Chuva ácida. Ah, não. Desculpa. Eu interrompi vocês, não é? Assim que eu cheguei aqui, seu amigo foi embora correndo. Ah, não. Vocês pareciam estar se divertindo. Ah, não. Eu só ia dizer oi. Ah, não. Bem. Vou indo para casa agora. Ó. Um. Sinta-se livre para ver junto, se quiser. Mas sem pressão. Entendo se estiver ocupado. Tudo bem. De boa. Só pensei em oferecer. Eu vou para a casa dele, tadinho. Ele quer ter amigos. Ei. Minha casa é ali em cima. Caso eu queira ir. Ou caso... Não queira ir. Tá. Você sente uma tranquilidade calmante. Você sente determinação. E saber que vocês estão apoiando essa série. Enche o Godanosh de... Olha o patinho. Esse passarinho quer te carregar para o outro lado. Aceitar a oferta dele? Não. Porque senão eu vou... Eu não sei. Provavelmente depois ele... Deixa eu só ler a placa aqui, né? Ver antes. Norte. Fazenda. Blook. Leste. Terra quente. E... Vila teme. Norte. Sul. Leste. Sul é para cá. Então oeste. Vamos subir. Vamos na casa dele. Bom, a casa dele aparente ser essa, né? Escutando uma música. Ah, você veio mesmo. Desculpa. Eu não estava esperando por isso. Não é muita coisa, mas sinta-se em casa. Esse CD se intitula assombroso. Tocar. Você toca o CD. E esse daqui? Esse CD se intitula estéreo. Tocar. Ó. Tá. Esse CD se intitula Feliz Natal, ma. Tocar. Ó. Essa. Quando você aprende as letras, é difícil não cantar junto. Uh. Uh. Tá. Eu gostei mais dessa aqui, ó. Gostei do estéreo. Tã. 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 Ó. É minha TV. Tem um programa que gosto de assistir nela. Às vezes. Às vezes. Ó. Está com fome? Posso pegar algo para você comer. Aí não tem nada, porque ele não come. Isso é um sanduíche fantasma. Você quer provar? Você tenta fazer um sanduíche fantasma. Ele passa através de você. Ó. Esquece. Ok. Depois de uma boa refeição, eu gosto de deitar no chão e me sentir um lixo. É uma tradição de família. Você quer deitar também? Vamos lá. Ok. Faça igual eu. Pronto. Você ficará deitado enquanto não se mover. Então, apenas se mexa quando quiser levantar. Eu acho. Bem. Isso foi legal. Obrigado. O que você está mexendo aqui? O navegador do computador está aberto em uma página de um fórum de música. Tá. Deixa eu mudar de música. Quero essa agora. Você ainda precisa se recuperar depois de deitar tanto. Tá. Aí. Oh. Um assombroso clássico. Eles não fazem mais música assim hoje em dia. Então, é isso, né? E essa casa aqui? Essa trancada. Eu estou imitando a voz do fantasminha. Mano, o que está acontecendo aqui, velho? É uma lesma. Por algum motivo, não consegue parar de imaginar como seria o gosto dela. Lesma, lesma. Uma longa jornada se estende à sua frente. Lesma, lesma. Vá até longe e cruze os horizontes. Lesma, lesma. Sim, lesmares são buíbiou. Faz tempo que eu queria uma segunda casa. Olha o fantasminha ali. Olha ele aparecendo ali. Olha lá. Olha lá. Essa lesma está contando dinheiro. Tenso. Estou trabalhando agora. Quer dizer, bem-vindo à fazenda de lesmas da família Blook. Eu sou o único empregado. Esse lugar costumava ser bem movimentado. Mas nossa maior cliente desapareceu um dia. Agora é só um cara peludo que aparece de mês em mês. Cara peludo. Tá, aqui a gente volta pra cá. Tá, vou continuar ali em cima. Só que eu vou entrar pela esquerda aqui também, que está me chamando a atenção. Meu Deus do céu, velho. Rapidinho, né? Antes, deixa eu só explorar ali, porque depois da fazenda parece que tem mais um caminho pra direita. Tchau, amigo fantasmagórico. Ele vai aparecer aqui, ó. Não? Quer jogar um jogo? Se chama Super Lesma. As lesmas vão apostar corrida e se a amarela ganhar, você vence. Sondei se quiser. Jogar. Ok. Aperte Z repetidamente para encorajar a lesma. Pronto. Três, dois, um e... Vai, lesma. Virou. Não. Fim de corrida. Oh, parece que você encorajou sua lesma demais. Toda aquela pressão para vencer mexeu com ela. Oh. Quer jogar no jogo? Tá, eu não vou... Então, assim, eu não vou fazer o que ele falou de ficar apertando pra encorajar, né? Não, não vou. Pronto, vai. Foi, 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 foi. Tá indo, tá indo. Vai, lesma. Amarela, 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 amarela. Vai, lesminha. O problema é que ela não ganha velocidade, né? Ela trava, porque eu chamei a atenção dela. E ela não ganha. Olha lá, ela não tá ganhando velocidade. E se eu ficasse apertando repetidamente, ela ia entrar no casco de novo. Fim de corrida. É. Oh, vocês fizeram seus melhores. Mas a lesma parece desanimada. O melhor dela não foi o bastante. Oh. Tá bom. Foi uma ótima corrida. E é isso, galera. Vamos dar agora uma conferida naquela monstruosa casa. Que me chamas a atenção. Ok, ok, ok. É um jeito de fazer a vida. Parece que não tem ninguém em casa. Parece que não tem ninguém em casa. bizarra essa casa, bicho. Eu vou embora daqui. Vou dar até um outro save aqui, galera. Você sente uma tranquilidade calmante. Você sente determinação. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ligada pro nosso amigo... discando. Será que eu atendi? Mas ninguém veio. Toca, toca, toca. Ei, você está perto da casa da Undyne? Isso é pra esquerda e cima e cima. Todas as outras direções vão para a casa errada. Norte. Casa de fantasma. Leste. Casa de tartaruga. Sul. Casa de lixo. Leste. Então vamos nessa. Mas não tem ninguém em casa. Tá. Vamos ver aqui primeiro. Epa! Tem umas tralhas. Sopim para as a venda. O que você tem aí? Maçã siri. Chamar. Cura 18. Parece um siri. Rapidez aumenta na... Rapidez aumenta na luta. Invencível. Mais tempo. Menos 2 de defesa. Armadura 5 de defesa. Menos 2 de defesa. Então dá 3. Agenda rasgada. Arma 2 de ataque. Menos 3 de ataque. Invencível. Mais tempo. Isso daqui é pra aumentar. E aí galera. O que vocês acham dessas... Eu gostei disso aqui. Rapidez na luta. Achei interessante. Vamos conversar. O rei. Sobre um Daini. Um Daini? É. Ela é uma heroína local por essas partes. Com puro esforço e determinação, ela lutou e subiu até o topo da guarda real. Aliás, ela acabou de passar aqui perguntando sobre alguém que se parecia muito com você. Eu teria cuidado, pivete. E compraria alguns itens. Pode até salvar a sua pele. Uau! O rei. O rei fofucho? Ele é do tipo do cara amigável. De bem com a vida. Se ficar andando por aí, o bastante é capaz de encontrá-lo. Ele adora caminhar pelo reino e conversar com as pessoas. Que? Por que chamou o Dremur de rei fofucho? Epa! Essa é uma ótima história. Só que não lembro. Se você voltar bem mais tarde, tenho certeza que já vou ter lembrado. Maravilha. Se cuida. Você também. Outra coisa também que me falaram pra ativar. Que é os sapatinhos de balé. Isso aí. Deixa eu ver quais itens eu tenho. Luva forte. Eu acho que dá pra guardar a luva forte, já que eu coloquei aqui o sapatinho. Então, a luva forte vem pra cá. Pedaço do boneco, não, porque a gente vai viajar o mundo juntos. E é isso. Tá, aqui tem um rio. Por enquanto não tem nada pra fazer aqui. Então, vamos seguir jornada pra direita. E ali tem uma placa. Feridos, cansados e temendo por nossas vidas, nós nos rendemos aos humanos, né? Sete de seus mais exímios magos nos selaram no subsolo com um feitiço mágico. Qualquer coisa pode entrar pelo selo. Porém, apenas seres com almas poderosas podem sair. Apenas uma maneira de reverter esse feitiço. Se um grande poder, equivalente a sete almas humanas, atacar a barreira. Ele será destruída. Opa. Foi isso. Eu acho que foi o som daquele brilho. Porém, este lugar amaldiçoado não possui entradas ou saídas. Não há como humano vir até aqui. Ficaremos presos aqui embaixo para sempre. O que encontra? Inimigo especial Timmy. Timmy. Aparece aqui para te derrotar. Isso aqui é um chuaua tremendo. Flexionar, falar. Dar Timmy Flux. Hã? Timmy care Flux Timmy. Não tanto foi muito... Morre. Que isso, velho? Que? Como que escapa disso? Timmy esqueceu seu outro ataque. Flexionar. Você flexiona para Timmy. Não, músculos não. Se fofo. Ó, devo discordar. Não. Só nós dois. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Ares está pronto para sua próxima flexão. Flexionar. Você flexiona, flexiona tão forte. Que acaba se flexionando para fora da sala. Você venceu. Cara, que engraçado, né, mano? Flexionar. Hum. Eu não diria a mesma coisa. Ó. Ao ligar o cogumelo. O caminho. Se mostrará. Os segredos. Não. Poupar. Poupar. Só isso. Pera. Agir. Imitar. Você se aproxima de Mudnor. De repente. Que isso, bicho? O cara virou... Um monstro bizarro. Ele precisa de distância. Desabra... Desabra... Tá. Desabraça. Ele precisa... Aprecisa seu respeito por seu espaço pessoal. Pua. Que isso, mano? Ele tá totalmente diferente. Parece confortável com a sua presença. Adeus. Que isso, mano? O cara evoluiu. Tá. Eu preciso fazer o quê? Será que eu devo seguir a escuridão? Há um caminho escuro aqui? Não vejo. Então. O que eu preciso fazer? Apareceu outro aqui. Lávaro e Aron aparecem. Limpar. Tocar. Vamos limpar. Você pede para lá, eu vou te limpar. Ele dá pulinhos de felicidade. Verde é limpo. Meu Deus do céu. É suco. É... O suor de ar está de matar. Tá. Literalmente. Tá. Vamos flexionar. Você se flexiona, Aron se flexiona. O dobro ataque aumenta para ambos. Fora a mancha chata. Meu Deus do céu. O ataque do sabão, velho. É suor com sabão. Tá. Vamos lá. Flexiona de novo. Vamos ver. Sua alma é suja. Não é não, mano. É limpa. Meu Deus do céu, Beri. Tá Aron. Vai. Flexiona mais aí. Quero ver. Tchau. Agora você, meu amigo. Não é suja não. Para com isso. Para de me ofender. Lávoro é amigo de um passarinho. Você venceu. Ganhou 30 de ouro. Tá. Nós apagamos ali. Ah. Tá. Já entendi. Vou ter que ligar lá de novo. O caminho secreto. Agora tudo faz sentido. Para onde nós vamos? Para baixo. Bem-vindo a Vila Tem. E esse quadro aqui, hein? História rica de Tim. Bom. 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 Você se sente algo... Você se sente determinação. Deteminação. Vila Tem. Bom, galera. Vou ficando por aqui, então. Com mais um episódio de Undertale. E eu quero que vocês encham esse vídeo de determinação deixando um like. Muito obrigado por encher o Godenot de determinação em trazer essa série com todo o apoio de vocês. É um jogo excelente. Muito bom. E a gente vai terminar esse jogo juntos, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Conto com o apoio de vocês. E ó. Falou.